Oh meu Deus do céu, será que é a madame? Se você tivesse feito tudo direito, a tua filha não tava dando pedi agora! Calma, calma, eu fiz tudo direito, eu fiz tudo certinho. A Viviane acha que eu tô encurralado que nem ela. Olha, fica calmo, vai sair casamento sim, viu? Fica calmo, eu não vou deixar ela fazer besteira. Eu acho bom, acho bom que se o doutor desconfia, adeus casamento, adeus vida boa, adeus Las Vegas, vai comer a grama pela raiz. Calma, calma, Jumar, calma. Olha, eu tô do teu lado, eu tô do teu lado, vai dar tudo certo pra gente. Eu queria ver a Viviane pra ver se ela tá melhor, porque o tabelião tá lá embaixo, eu só quero ver a Viviane, tá? Oi filhinha, você tá melhor filhinha? Olha, tá cheio de gente lá embaixo, tá tão bonito, sabe? O tabelião trouxe um livrão desse tal, o que foi? Você não tá se sentindo bem de novo? Você tá passando mal de novo? Pai, pai, você e Jumar, por que, pai? Por que, pai? Meu amor, vem te buscar. Vamos, a não ser que você não esteja se sentindo bem ainda, claro. O que foi? Você não está se sentindo bem, não? Você quer adiar a cerimônia de casamento? Não? Não vou adiar não, Ricardo. Vou cancelar a cerimônia de casamento. Você precisa saber a verdade. Meu nome não é Vitória. Meu nome é Viviane Ferreira. E eu sou uma foragida da polícia. Vitória, o que você tá dizendo? Meu nome não é Vitória, Ricardo. O nome do meu pai também não é gentil. É Jofre Ferreira, ele também é foragido da polícia. Vitória, Vitória. Cala a boca, Ju, cala a boca, eu vou até o final agora. Nem chega perto de mim, pai. Pai, que pai também? Você tava combinando tudo com o Gilmar. Eu sou uma idiota mesmo. Isso, o que você tá falando? Do que se trata isso? Ricardo, olha só. A única coisa verdadeira aqui é o meu amor por você. Ele é de verdade, eu juro, eu juro. Só que você não sabe o quanto eu sofri, o quanto eu chorei, não aguentava mais esconder essa sujeirada toda de você. Eu tinha muito medo, mas eu também tinha uma vontade dessa hora de chegar logo. Do que você tá falando, Vitória? O meu nome não é Vitória, Ricardo, é Viviane! Viviane! Filipe, para, para! Calma, 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 calma. Doutor, a Vitória tá fora de si, é óbvio. Vitória, que história é essa? Como assim? O teu nome não é Vitória? Da onde você tirou essa história maluca? Deixa de ser sínico, senão vai só aparecer. Ricardo, ele sabe, ele sabe que o meu nome não é Vitória. Ele que me obrigou a mentir esse tempo todo. Eu obriguei? Eu obriguei? Não. Para mim, você sempre foi Vitória. Você que disse seu nome. Vitória não queira lá no hospital depois do acidente. Lembra, doutor? Ele descobriu que eu tava mentindo. Ricardo, ele me chantageou, eu juro pra você. Mentido não. Eu mentindo não. Quem tá mentindo é você. Você acabou de confessar. O seu nome é Viviane e eu não... Vitória, Vitória, o que você tá fazendo? Que história é essa? Eu sempre te ajudei, eu cuidei de você. Arrumei emprego, tirei seus documentos. Que história mais maluca é essa? E esse senhor aqui é o seu gentil noqueira. Ele disse o nome pro meu amigo, detetivo. Você disse o nome? Meu Deus. Meu Deus, isso tudo é uma mentira? Isso tudo é uma mentira? Não, 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 não. Foi você que inventou. Eu? Mas foi você que me deu esse nome de gentil, que me deu um documento falso e deu pra ela também. Um documento falso de você que me encheu a cabeça e os olhos com o dinheiro do doutor. Foi você. Eu trabalho pro doutor Ricardo há anos. Eu tenho um cargo de confiança. Ele sabe que eu jamais faria alguma coisa desonesta. Vocês estão querendo me incriminar de uma coisa... Essa história é maluca, é absurda. Doutor Ricardo, é melhor chamar a polícia... Espera, seu palco. Por que então que você disse que seu nome era Vitória? Com que finalidade? Por que isso? Porque Viviane Ferreira tá fugindo da polícia, Ricardo. Por causa de um roubo na joelheria. Só que eu não fiz nada, eu juro que eu não fiz nada. Foi tudo engano, só... É que eu tinha medo de ser presa. Eu não pedi carona pro Daniel. Eu me escondi no carro dele porque eu tava fugindo da polícia. Meu Deus. Agora faz todo sentido, doutor. Veja, veja. O roubo do cordão do Daniel, as joias da dona Francisca que a tia Antônia procurou por todos os lugares, a gente tinha uma ladra de joias aqui. Tá explicado? Ricardo, pelo amor de Deus, olha pra ver se eu sou capaz de roubar alguma coisa. Eu? Eu, Ricardo. Eu quem? Eu quem? Vitória ou Viviane? Você acabou de dizer que mente, que mentiu. Eu vou chamar a polícia. Não, eu não, eu não. Para, desgraçado. Você não vai chamar a polícia, eu não vou ficar preso de novo. Você não vai chamar a polícia. Foi ele, doutor. Foi ele que obrigou a Viviane a entrar aqui na sua casa como criada. Como criada pra ser a mãe do seu neto. Foi ele, doutor. Foi ele. Eu não conheci nada. O golpe era esse. O golpe é seu. Ele queria ficar com o dinheiro. O golpe é seu e da sua filha bandida. Doutor, se existe alguma história, se isso tudo é verdade, a culpa é deles. Eu não sei de nada do que eles estão falando. Como você foi capaz de amar uma coisa tensa? Eu queria te ter mim, Ricardo. Eu queria te ter mim, pelo amor de Deus. Eu fui obrigada. Eu vou te ter mim, pelo amor de Deus.